O Programa de Apoio à Tradução e Publicação de Autores Brasileiros no Exterior é uma iniciativa da Fundação Biblioteca Nacional, instituição vinculada ao Ministério da Cultura. O programa existe desde os anos 90 no Ministério da Cultura e ele tem o objetivo de difundir e ampliar a presença da literatura e da produção intelectual brasileiras no exterior. O programa funciona por meio de editagem chamada pública e as editoras estrangeiras podem se inscrever e escrever seus projetos de tradução e podem receber bolsas de até 8 mil dólares. Nós recebemos aqui na Fundação Biblioteca Nacional as mais diversas inscrições de autores já clássicos como Machado de Assis, Aloysio de Azevedo, Clarice Lispector ou então projetos de tradução de autores contemporâneos como Michel Laube, Carola Saavedra, Daniel Galera, entre outros. O programa desde os anos 90 já possibilitou a tradução de 290 autores no meio de 770 bolsas já concedidas, o que nos dá uma possibilidade de estar presente nesses países durante bastante tempo.